A Rádio Itabera iniciou a expectativa para a conclusão da migração do AM para a FM Blumenau Santa Catarolha. A Rádio Itabera AM 1160 de Blumenau deu início à veiculação da chamada de expectativa para a conclusão do seu processo de migração do AM para a FM. Com a transição da sintonia, a emissora estará posicionada no 98,7 FM, ocupando desta forma um canal dentro da faixa convencional do FM. A informação foi revelada na última terça-feira, dia 2 de agosto, pelo mapa de atualização do Tudo de Rádio.com.br. Segundo informações apuradas pelo portal, a emissora seguirá afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio. A mudança da Rádio Itabera, que é uma das afiliadas lideradas pela Rádio Bandeirantes FM 90,9 AM 840 de São Paulo, deverá ocorrer nos próximos dias. Porém, a data de inauguração oficial em FM não foi informada. A novidade vem sendo amplamente divulgada na programação da estação, bem como nas suas redes sociais. O material menciona os 65 anos de trajetória da estação e cita o avanço tecnológico relacionado à transição para o FM. A emissora ressalta que está investindo em modernos equipamentos para essa nova fase. Apesar de estar iniciando o processo de imigração do AM para o FM, ainda não há data para o início da operação no 98.7 FM. Com a ida para o FM, a Rádio Itabera irá abranger a maior qualidade do Vale do Itajaí. A estação que irá abrigar a emissora já consta como autorgada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e identificada como classe A4 de operação, porte técnico suficiente para abranger diversos municípios, incluindo Balneário, Camburiú, Brusque, Gaspa e Itajaí, e entre outros. A nossa compra está lá no tudoderadio.com.br.